Lá vai a morena O uso de prenda matreira Enquanto ela dança Com outro esta dança Seu corpo balança Pra cá e pra lá Eu sinto o desejo De ganhar seu beijo Parece que a vejo Comigo a bailar Morena tão linda Alegre e atrevida Um dia ainda Terei teu amor Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador Lá vai a morena De beleza plena Olhar que envenena Dançando e sorrindo É um sonho acordado Estou ao seu lado Juntinho abraçado Num sonho tão lindo Que triste é a dor Que triste é a dor De um sonhador Que morre de amor Por quem não lhe quer Paixão e agonia No meu dia a dia Encanto e magia De uma mulher Lorena tão linda Alegre e atrevida Um dia ainda Terei teu amor Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador Morena tão linda Alegre e atrevida Um dia ainda Terei teu amor Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador Tu és poesia Encanto e magia Razão da alegria Deste sonhador